Minibiu, né? Minibiu, é. Minibiu. Minibiu, é verdade. Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui para mais um evento da Comissão de Direito Digital, né? E hoje a nossa amiga, colega de comissão aqui da OAB Campinas, da Comissão de Direito Digital, a doutora Cristiane Pegorari. Obrigado, Cris, por aceitar o convite, né? Feito por nós aqui, por mim, pela Valéria, para realizar essa palestra sobre cyberbullying e cyberstalking, né? Stalking, né? A lei de stalking, né? Que foi stalking, né? Que entrou em vigor agora, recentemente. Agradecer a Valéria também por estar sempre ombriando comigo aqui as atividades da comissão, a Tatiana, o Rafael, o Rodrigo, enfim, todos da comissão. Agradeço a participação de vocês, né? Agradeço também a diretoria da OAB por nos proporcionar sempre essas atividades, nos dar suporte para organizar os nossos eventos. As meninas aqui do staff, que a Valéria gostou, né? A última vez que eu falei, né? As meninas do staff aqui, a Beatriz, a Andressa, a Carol, enfim, todos, a Miriam, todos aqui da OAB, né? Então, vamos, sem mais delongas, vamos passar aqui a palavra a Valéria, para ela poder fazer a leitura do mini currículo da doutora Cristiane Pegorari. E os meus agradecimentos a todos. Aliás, já estive com a doutora Cristiane essa semana, né, doutora? Lendo esse currículo, porque nós estamos aí na quinta edição do curso de Direito Digital de AZ, e, evidentemente, ela foi chamada para falar sobre crimes digitais, e a aula foi sensacional. Então, já estivemos juntos, já li esse currículo, vou ler novamente. Então, a doutora Cristiane Pegorari Conte, é advogada criminalista, mestre em Direito da Sociedade da Informação pela FMU São Paulo, doutoranda em Educação pela PUC Campinas, professora de Direito Penal e Processual Penal na PUC Campinas também, vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, nessa gestão de agora, coautora da obra Crimes no Meio Ambiente Digital, e a Sociedade da Informação pela editora Saraiva. E aí eu complemento com o trabalho fantástico que ela fez, inclusive com os alunos, não sei se só tem alunos, mas é um grupo de estudos, né? Nós estamos também com grandes projetos aí, né, doutor Carlos? Não vamos usar spoiler agora, mas eu achei fantástico, porque eu sei, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir bons trabalhos, boas pessoas, pessoas que têm realmente a vontade de fazer, e depois a gente transformar isso numa realidade. Meus parabéns pelo trabalho. E aí ela vai falar justamente, nos últimos momentos aí, recentemente, sobre a tipificação do stalking, né? E aí surgem várias dúvidas que já surgiam naquela ocasião entre o stalking e a sede moral, enfim. Agora também outros questionamentos têm chegado aos nossos ouvidos como presidentes, como a da área, profissionais da área, sobre as diferenças, né? Então eu acho que você já fez várias lives que eu já vi, você faz gravações sensacionais que eu também já ouvi, mas hoje, então, nós fizemos, em vez de só ficar entre nós, então hoje a ideia é que você traga aqui uma, alguma, bastante conhecimento para que a gente possa dirimir essas dúvidas. É por isso, doutor Carlos. Isso mesmo, exatamente. E a Cristiane já é de casa, né? Ela é da nossa comissão, então já é de casa. Obrigado, viu, Cris? Quero também agradecer aqui a presença do doutor Rafael de Santos, que entrou agora ali, que eu estou vendo. Também é presidente de comissão. Doutor Rafael, obrigado, viu, pela presença. Cris, a plataforma é sua, como dizem agora, né? A plataforma é sua. Fique à vontade, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu produzi um material que eu vou compartilhar aqui, mas antes eu gostaria de, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui, participando das atividades da comissão. Eu até gostaria de ser mais presente, mas é que, enfim, a correria às vezes não permite que eu participe tanto quanto eu gostaria. mas, de todo modo, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Já não é o primeiro, né? Já participei de outras possibilidades, de outras atividades aqui, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Enfim, são todos sempre muito receptivos, muito amáveis comigo, então eu agradeço muito. Eu separei nesse material uma análise sobre o contexto em que surgiu o crime digital aqui na nossa legislação, uma análise do dispositivo, efetivamente. Acho que é importante dizer que é algo extremamente novo, né? Enfim, dentro do Código Penal, então alguns entendimentos, algumas interpretações são minhas. Ou então, enfim, né? Certamente as definições virão posteriormente da doutrina e da jurisprudência, enfim. Mas algumas coisas, algumas análises aqui são minhas mesmo. Então, é que a gente tem a possibilidade de discutir, refletir, pensar em conjunto. Eu vou, então, projetar os slides, só porque a gente tem uma ordem lógica sobre os pontos que eu quero abordar. Ah, eu não consigo compartilhar aqui, será? Está aparecendo uma mensagem aqui. Andressa, você pode liberar para a doutora Cristiane, por favor? São todos membros da comissão ou tem gente de fora? Tem gente de fora também aqui da comissão, viu, Cristiane? Está bom, beleza. Então, é só para saber, porque eu montei uma introduçãozinha aqui, eu acho que, se nós estamos falando de tipificação, não dá para fugir de alguns aspectos. Então, eu vou partir aqui, esse é o slide inicial, deixa eu colocar aqui para a apresentação. Vamos ver se ele vai. Vai ficar maiorzinho? Foi. Muito bem. Eu já, de plano, disponibilizo o meu e-mail, né? Se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser algum material complementar, enfim, fica disponível. Depois da palestra também, eu disponibilizo o material, para mim não tem nenhum problema. Acho que o importante é compartilhar as informações. Eu estou partindo aqui de uma questão que é uma questão que sempre surge dentro do direito penal, que é a necessidade ou não de se criar novas legislações. Nos últimos anos, nós tivemos diversas leis modificando o Código Penal em especial, mas também outras leis específicas, como o Código Eleitoral e outras situações. E a discussão que a gente tem em torno dessa questão do direito penal informático e da tecnologia, enfim, é a necessidade ou não de se tipificar novas condutas. Então, é preciso de uma nova legislação para crimes informáticos? Pensando na perspectiva do stalking, até então, a gente não tinha algo tão específico ou tão direcionado. E, para falar a verdade, nem sei se temos, porque nós veremos que a descrição, apesar do nome em Uri ser perseguição, a descrição típica é bastante abrangente. Por isso que nos traz a oportunidade de discutir uma série de questões em torno dela. Mas antes da existência desse tipo penal, criado agora, nós discutimos o enquadramento em situações já presentes na legislação, como a perturbação da tranquilidade, uma contravenção penal já tipificada na nossa legislação. Então, a questão é, eu preciso de nova legislação que trabalhe com essa questão de forma mais específica, e aí nós tivemos o surgimento de alguns crimes nessa leva, como a invasão do dispositivo informático, a pornografia de vingança, o compartilhamento não consentido, antes de inserirmos a perseguição no código penal. Ou é possível lidar com aquilo que vai surgindo em virtude do contexto da tecnologia e do uso da internet com os tipos penais existentes? E aí, quando a gente pensa nos tipos penais existentes, surge uma outra discussão. Eu preciso de modificação legislativa para os tipos penais existentes, com o objetivo, por exemplo, de se criar uma majorante, uma causa de aumento, porque a conduta, quando praticada no contexto de internet, pode trazer maiores consequências para a vítima. Recentemente, no último dia 19 de abril, nós tivemos a derrubada do veto do presidente em relação à lei anticrime, e uma dessas questões aí, enfim, que era um objeto do veto, era atriplicar a pena dos crimes contra a honra quando eles são praticados por meio das redes sociais. Qual era a ideia original desse projeto? Era trazer ali, punir de forma mais rigorosa, essa questão dos crimes contra a honra na internet, em especial nas redes sociais, por conta das características da internet, que a internet traz para esse comportamento, que é a grande replicabilidade da informação na rede, o grande alcance que essa informação tem na rede, e a permanência dessa informação na rede, e é por isso que essas características tornam esse comportamento um comportamento mais danoso para a vítima, uma consequência mais grave desse comportamento para a vítima. Em suma, o que eu quero trazer aqui é que nós temos sempre essa discussão sobre a necessidade de se criar tipos penais novos, ou mesmo nas situações em que nós temos tipos penais, em que a internet acabou virando só mais uma forma de execução, a discussão sobre a modificação deles, ou a inserção de majorantes, causas de aumento, qualificadoras, por conta das maiores consequências que esses comportamentos, quando praticados na rede, podem trazer para as vítimas. É por isso que eu retomo aqui, para quem já assistiu uma palestra minha, toda vez que eu falo de crimes na internet, de crimes informáticos, eu sempre parto dessa classificação. Nós temos os crimes que são considerados crimes puros ou próprios, são aqueles que atentam ali contra a segurança da informação ou o bem informático. Quase sempre esses delitos, essas condutas demandam uma tipificação, que foi o que aconteceu por meio da lei Carolina Dickmann, quando criou o crime de invasão de dispositivo informático em 2012. E nós temos os crimes impróprios ou impuros, que são aqueles que já encontram respaldo na nossa legislação, mas que ganharam ali mais um meio de execução, que é a internet. Então, o exemplo aqui, um dos exemplos possíveis é o crime contra a honra, mas eu tenho outros crimes, crimes patrimoniais, estelionato, curto mediante fraude e assim por diante. São crimes que já existem na nossa legislação, eu enquadro essas novas situações nesse tipo penal, ou nesses tipos penais, mas eles ganharam uma forma nova de execução. Então, eu posso ofender alguém presencialmente, como eu, evidentemente, posso ofender alguém por meio das redes sociais. E aí, o reflexo disso, como eu mencionei, é que se discute a necessidade de uma ampliação de pena ou não. E aí, tivemos agora, recentemente, uma outra discussão, de repente, para a gente analisar os crimes contra a honra e essa questão da derrubada do veto e as consequências disso. Porque, com essa derrubada do veto e com a possibilidade de triplicar a pena dos crimes contra a honra, por exemplo, nós temos uma série de reflexos, a impossibilidade de concessão de uma série de benefícios. Então, também é um ponto interessante para nós discutirmos, eventualmente, em outro momento. Bom, o surgimento do crime de stalking na nossa legislação, ele está relacionado a uma questão de violência de gênero. Todas as vezes que a gente analisa os tipos penais que vêm surgindo nos últimos tempos, quase todos eles surgiram por conta da violência de gênero, da violência contra a mulher. Pelo menos, os principais, se nós pensarmos no 216B do Código Penal, que é o registro não consentido, da pessoa em cena de nudez, íntima e etc. Videofotomontagem, também colocando a pessoa numa situação pornográfica de nudez íntima. 218C, compartilhamento não consentido. Parágrafo primeiro, pornografia de vingança. Então, a própria alteração na Lei Maria da Penha, que é de 2018, ampliando o conceito de violência psicológica. Então, quase sempre essas alterações, pelo menos as últimas que vêm surgindo, surgem nesse contexto de violência de gênero, porque a gente tem uma incidência bastante constante, uma intensificação, inclusive, no período de pandemia, da violência contra a mulher. E essa violência de gênero, ela também acontece de forma bastante intensa no ambiente de internet. Então, o stalking, ele surge, a ideia inicial de tipificação, ela está atrelada principalmente à questão da violência de gênero. Não apenas, mas vocês verão que o tipo penal é até mais abrangente, como eu já disse aqui. Mas a ideia inicial era proteger, principalmente, a mulher, que seria ali uma vítima mais vulnerável nesse contexto. Aqui eu trago um dado que eu acho interessante, a Associação dos Magistrados Brasileiros, eles criaram um documento chamado Basta de Violência contra a Mulher. Esse documento é um documento interessante, eu coloquei o link para quem quiser acessar depois o documento completo. ele traz uma série de propostas legislativas. Inclusive, uma das propostas legislativas desse documento era a tipificação da conduta de stalking, dentre outras situações lá que vale muito a pena olhar. Dentro desse documento, esse documento traz uma série de dados importantes, mas um desses dados eu destaquei aqui é uma pesquisa que o documento cita de 2019, do Data Senado. Essa pesquisa demonstra um aumento das situações relacionadas à violência psicológica entre 2009 e 2019. E, portanto, aponta a necessidade de uma maior atenção do Estado para essa espécie de violência. Então, aí tem um dos gráficos que eles apontam, só mostrando o crescimento das espécies de violência contra a mulher. E a gente pode observar na linha cinza o aumento dessa violência psicológica e, portanto, da preocupação em relação a ela. Coincidentemente, esses tipos penais que eu mencionei aqui, que foram as últimas alterações mais recentes, praticar condutas que, geralmente, são condutas praticadas contra a vítima mulher, também são condutas que se preocupam com a questão da violência psicológica contra a mulher. Então, é engraçado como, nos últimos tempos, a violência psicológica vem ganhando um destaque dentro do direito penal e do processo penal. O que é relativamente uma novidade, porque o direito penal e o processo penal quase sempre se preocupou mais com aquela violência mais palpável, mais visível, que é a violência física. A violência psicológica não é verificada de plano. Eu olho para a pessoa e sei que ela está sofrendo uma violência psicológica. Isso demanda uma análise um pouco mais complexa. Então, o direito penal e o processo penal sempre se preocupou mais com essa questão da violência física do que com a violência psicológica. Apesar de termos tipos penais, desde a década de 40, falando em grave ameaça, que é uma forma de impor violência psicológica também. Mas essa preocupação maior sempre foi com a violência física, mas nos últimos tempos, sobretudo com a internet, com a possibilidade prática de condutas dentro desse contexto de tecnologia, essa preocupação com a violência psicológica ganhou um pouco mais de destaque. Aqui eu trago algumas pesquisas de outros países, até porque essa questão da perseguição em outros países, Estados Unidos e Europa, em especial, ela vem sendo tratada há muito mais tempo do que aqui no Brasil. No Brasil, essa conduta, com essa denominação, pelo menos, Stalking, não que a perseguição seja uma novidade, porque não é, evidentemente, mas com essa denominação Stalking, é algo relativamente novo. Nos Estados Unidos e na Europa, essa questão já vem sendo debatida há mais tempo. nos Estados Unidos desde a década de 90. A primeira tipificação eu trouxe aí no material também aconteceu no Código Penal da Califórnia, em 1990, após um episódio que ficou amplamente conhecido nos Estados Unidos de uma perseguição contra uma atriz. Então, há mais tempo eles discutem essa questão. Então, eu trouxe alguns dados de pesquisas realizadas em alguns países sobre esse aspecto. Em Portugal, por exemplo, e que a gente pode trazer para cá essa mesma perspectiva de análise, em Portugal, uma associação fez uma pesquisa indicando que, na maioria das situações de Stalking, o autor da conduta é uma pessoa conhecida da vítima. Ou é um parceiro, ou é um ex-parceiro, ou é um colega de trabalho. Então, é alguém que a vítima conhece. Dificilmente é alguém aleatório. Na grande maioria das vezes, é alguém próximo da vítima. Em Londres, também tivemos uma pesquisa que constatou que 81% dos incidentes relacionados à perseguição foram praticados por homens. E que 90% das vezes, as vítimas eram mulheres. Então, mais uma vez, essa questão, essa pesquisa demonstra o quanto a mulher é uma vítima mais vulnerável dessa situação. Na Alemanha, também uma outra pesquisa indicando que os indivíduos que sofreram com condutas de Stalking, em 87%, eram mulheres. Enquanto que 86% dos perseguidores eram homens. Então, mais uma vez, essa questão da maior vulnerabilidade. Na Itália, também tem um instituto que produziu um relatório demonstrando que as mulheres que estavam em situação de separação ou divórcio, 18,8% dessas mulheres também foram vítimas de perseguição. Mais uma vez, constatando, inclusive estabelecendo aqui uma relação que é efetivamente uma relação próxima, sobretudo quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre o direito penal e o direito civil. Essa possibilidade, quem atua com direito de família, certamente já se deparou com situações que também envolviam aspectos criminais, eventualmente, e vice-versa. Quem atua com criminal também já se deparou que aquela situação estava num contexto de divórcio, separação e assim por diante. Estados Unidos foi o primeiro país a tipificar, enfim, efetivamente essa conduta indica que 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos antes da ocorrência do crime mais grave e 54% delas reportaram à polícia que estavam sendo estalqueadas antes de serem assassinadas. Então, essa relação que se estabelece colocando a violência psicológica como uma etapa para a violência física, geralmente uma etapa anterior à violência física. Ninguém, na grande maioria das vezes, a gente não chega na violência física do nada, a gente passa por outras espécies de violência, dentre as quais e principalmente a violência psicológica para chegar na situação mais grave que é a violência física. Essa questão da perseguição não é absolutamente, completamente uma novidade na nossa legislação. Como eu falei, já era uma situação em que se discutia, em que se enquadrava, na verdade, numa contravenção penal, lá da lei de contravenções penais, que já existia há algum tempo, a chamada perturbação da tranquilidade, mas isso ganhou um pouco mais ainda de destaque a partir de 2018. Essa lei 13.772, ela criou um tipo penal ali, 216B, no Código Penal, como eu falei, o registro não consentido de imagem e tal, mas ela também alterou a lei Maria da Penha. Ela ampliou as situações que podem ser consideradas violência psicológica. E já em 2018, nós tínhamos, portanto, dentro do conceito de violência psicológica, a vigilância constante, a perseguição contra o maço e a violação da intimidade. Então, percebam que já existia essa questão dentro da lei Maria da Penha. Nós não tínhamos um tipo penal tão específico com esse nome, mas já tínhamos essa situação como uma situação de violência psicológica na lei Maria da Penha, o que ensejava, portanto, desde 2018, a possibilidade de pleitear medida protetiva, porque a lei Maria da Penha, ela não é essencialmente uma legislação criminal, né? Um dos principais objetivos da lei Maria da Penha, na realidade, é a proteção da mulher, né? A aplicação de medidas protetivas. E uma dessas medidas protetivas, pelo menos a que eu acho mais relacionada, né? É a proibição de contato entre o agressor, a vítima, familiares e testemunhas. E a proibição de contato pode ser uma proibição de contato virtual. Portanto, desde 2018, nós já tínhamos ali uma possibilidade de, uma vez, enquadrando na perturbação da tranquilidade, mesmo sendo uma contravenção penal, eu poderia pleitear, né? Preenchendo os requisitos da lei Maria da Penha, vítima mulher, ambiente doméstico familiar, e uma espécie de violência que é a violência psicológica, poderia pleitear a aplicação aqui das medidas protetivas da lei Maria da Penha, em especial essa que eu mencionei do artigo 22. Ah, professora, só um parêntese, né? Porque sempre alguém faz uma observação nesse sentido. Ah, professora, mas eu consigo aplicar, ampliar a aplicação da lei Maria da Penha, mesmo quando não é ambiente doméstico familiar, mesmo quando a vítima não é biologicamente mulher, mas sim, uma questão de identidade de gênero, etc. Sim, claro, nós temos as discussões sobre a ampliação, aí, inclusive, da aplicação da lei Maria da Penha a outras circunstâncias. Eu trago até um caso aqui específico em que a lei Maria da Penha foi aplicada numa situação em que o indivíduo e a vítima não se conheciam verdadeiramente, presencialmente. eles se conheciam apenas virtualmente, mas o cidadão, ele fantasiava que existia ali uma relação íntima de afeto entre ele e a vítima. E, no ano passado, a Justiça do Estado de São Paulo, né, acabou aplicando, considerando que era uma situação de competência da vara de violência doméstica e familiar e, portanto, permitiu a aplicação de medidas protetivas da lei Maria da Penha mesmo eles não se conhecendo presencialmente. Então, a gente tem algumas discussões aí sobre a aplicação e uma aplicação mais ampla da lei Maria da Penha. Eu me lembro de uma situação também, eu acho até que já contei aqui em outra oportunidade, de uma moça que ela adicionou um cidadão na sua rede social, quem de nós nunca adicionou uma pessoa que não conhece muito, vai lá, adicionou na rede social, aceitou, esse cidadão passou a acompanhá-la, segui-la, e aí curtia todas as postagens, até aí, enfim, curtia todas as postagens, de vez em quando comentava, aí dos comentários passou a mandar uma mensagem, duas mensagens, várias mensagens, e aí ele começou a entrar em contato por meio de outras páginas e por meio do e-mail da empresa que ele descobriu e outras informações que ele obteve via Google e assim por diante, então ele se tornou um perseguidor, né, e ela não tinha nenhuma relação com ele, mas na cabeça dele existia, ele dizia que amava, que era apaixonado por ela e assim por diante, que é um ponto interessante também aqui, né, que foi um ponto que não foi adotado na nossa legislação, a perseguição obsessiva, pelo menos não expressamente, né, o nome Iuris do tipo penal era para ser perseguição obsessiva, mas aí a própria Associação dos Magistrados Brasileiros acabou optando, né, mencionando, sugerindo a retirada do obsessivo, porque isso dá ideia de uma situação de doença, né, que nem sempre acontece com quem é perseguidor, nem sempre o indivíduo que é perseguidor é um perseguidor obsessivo, no sentido de desenvolver essa neurose, mas a gente vai comentar também um pouco dessas questões, do que estava no projeto original e o que foi aprovado mais adiante. Em suma, então quero dizer que isso não é relativamente, é relativamente novo na nossa legislação, mas não é uma completa novidade, porque desde 2018 já era possível, inclusive, pleitear a aplicação de medida protetiva da Lei Maria da Penha, com base no artigo 7º dessa lei. Claro que a violência psicológica traz uma série de interferências à saúde da mulher, aliás, à saúde da vítima, seja ela mulher ou não, mas aqui a gente está analisando sob a ótica da Lei Maria da Penha, então da vítima mulher. Tem os efeitos psicológicos, medo, ansiedade, depressão, e também efeitos na saúde física, pesadelos, alteração de apetite, insônia e assim por diante. Então, a gente tem reflexos, tanto mentais quanto físicos, desse tipo de comportamento. Bom, aqui tem uma definição de stalking, uma definição já mais antiga. Agora, o mais importante dizer aqui é que a questão do stalking ou cyberstalking, a perseguição presencial ou online, ela tem um caráter que é a reiteração dos atos, a repetição dos atos. Por isso que nós vamos ver o legislador optou por um crime que fosse um crime habitual, que exige ali a prática de diversos atos para a configuração do crime. Então, a gente tem a prática de diversos atos, que são atos que visam adquirir um poder psicológico ou um controle de movimento em relação à vítima. Então, eu tenho sempre o indivíduo, pensando na perseguição presencial, um indivíduo que fica na porta do trabalho da vítima, na porta da faculdade, que persegue a vítima de carro para saber onde ela vai. Se bem que hoje tem tecnologia para isso também, os stalkers, os aplicativos que servem para localização e também controle das mensagens trocadas em WhatsApp, Facebook, e assim por diante. Então, está até mais fácil controlar alguém hoje do que, antigamente, ficar ali na porta ou seguindo. Eu já sei a localização da vítima por meio de um aplicativo. Não dá para fazer isso já há algum tempo, não é de hoje, mas enfim. Então, eu tenho essa questão do envio de mensagens indesejadas. A gente falava em cartas, telegramas, mas nem existe mais. A gente manda e-mail, mensagem no WhatsApp, Telegram, em todas as redes sociais possíveis, imagináveis, enviar ramalhetes de flores. Essa definição é meio demodê, porque hoje ninguém manda flor. Nem quando a vítima, nem quando a pessoa quer. Então, envio reiterado de presentes não solicitados. Enfim, tem uma série de possibilidades. Percebam que, e esse é um ponto de crítica também de como disciplinar isso, de como tipificar isso, porque percebam que o stalking é um termo bastante abrangente. Eu tenho diversas situações que podem configurar essa perseguição. Aqui são alguns exemplos. Mas nós temos diversas possibilidades que podem ser consideradas perseguição. Então, essa expressão, stalking, é bastante abrangente e isso dificulta um pouco para o legislador do âmbito criminal estabelecer um tipo penal que não seja igualmente abrangente e que não dê margem ao enquadramento de uma série de situações como nós veríamos. O cyberstalking, então, é uma modalidade de stalking, evidentemente, quando eu utilizo a tecnologia para realizar os atos de perseguição. Então, utilizo um stalker, ou eu mando mensagens pela internet, aplicativos, redes sociais, crio páginas falsas. Então, eu posso ter o concurso da perseguição com outras situações, invado o dispositivo da vítima para ter acesso às comunicações dela, às fotos, aos arquivos. Então, certamente, eu tenho a possibilidade de conjugar a perseguição com a prática de outros comportamentos criminosos. A gente vai ver também que o tipo penal trouxe essa possibilidade. Aqui é um exemplo. Em 2020, quando a gente teve o início ali da pandemia, da discussão do aumento da violência de gênero na internet, a Avast fez uma pesquisa indicando que houve um aumento de 51% nesse período. Isso lá no começo de 2020. Agora, com certeza, deve ser muito maior. do uso desses stalkers, desses aplicativos que permitem rastreamento, interceptação de mensagens, e-mails, e assim por diante, que não deixa de ser uma forma, evidentemente, de perseguição. Além disso, nós temos a própria internet como uma ferramenta para obter informações sobre a vítima que possam auxiliar ali na sua perseguição, que é a questão do doxing. quem já assistiu outras palestras, eu sempre menciono essa possibilidade que é uma prática de engenharia social e que não é ilícita por si só. Pesquisar e obter informações sobre alguém por meio das plataformas digitais, enfim, joga lá no Google meu nome e vai encontrar um monte de coisas. Vai saber onde eu trabalho, em que cidade eu moro, em quais comissões eu faço parte, dá para ter uma série de informações ali, e-mail, e outras coisas. E aí, eu me utilizo desse recurso que por si só não é ilícito, mas para fins ilícitos, dentre os quais a perseguição, não o único, mas dentre os quais a perseguição. Então, é interessante analisar sobre essa perspectiva também. Bom, esse é o caso de 1989, um dos casos mais conhecidos, ou pelo menos um dos que teve maior repercussão à época sobre stalking da Rebecca Schiffer. Ela foi morta por um perseguidor com tiros na casa dela em 1989. Em 1900, isso ensejou uma discussão um pouco mais intensa nos Estados Unidos sobre a necessidade de se regulamentar essa questão. Em 1990, veio a primeira regulamentação na Califórnia, e depois outras regulamentações surgiram nos demais Estados americanos, e aí depois evidentemente na Europa. Então, é um caso bastante conhecido. No Brasil, acho que o caso de maior repercussão foi o caso da Ana Hickman em 2016. Também não foi o primeiro e nem será o último, mas foi um dos casos que trouxe também uma repercussão interessante para a discussão dessa temática. Para quem não se lembra, a Ana Hickman estava sendo perseguida por um indivíduo, ele invadiu o quarto de hotel onde ela estava e teve até uma questão de um familiar dela que acabou atirando nesse perseguidor, enfim, ele acabou também sendo processado, mas depois no final foi absolvido. Mas foi uma situação de grande projeção na mídia e o pano de fundo era uma perseguição de um suposto fã ou sei lá o quê em relação a ela. Esse é o caso que eu mencionei da justiça paulista, é um caso que está em segredo de justiça, vocês encontram algumas reportagens por aí, se pesquisarem, mas o número do processo eu não encontrei, não consegui trazer aqui, mas é um caso de 2020 também, como eu falei, em que se reconheceu, mesmo o indivíduo não tendo uma relação efetiva, era uma relação subjetiva, imaginária por parte dele, se reconheceu a possibilidade de aplicação das medidas protetivas da lei Maria da Penha, como o afastamento virtual e também a submissão ao juizado de violência doméstica familiar. Bom, o artigo 147-A, hoje crime de perseguição no Código Penal, já vigente, porque o legislador previu que ele estava vigente a partir da data de publicação, a origem dele é esse projeto, o projeto de lei 1369 de 2019. eu separei aqui os três pontos de discussão sobre o projeto, porque foram pontos que foram e voltaram nas casas legislativas. O primeiro ponto de discussão diz respeito à pena. Não sei se vocês acompanharam os comentários, mas o projeto inicial previu uma pena de seis meses a dois anos de detenção. aí se considerou que essa pena era uma pena baixa e que a espécie de pena privativa de liberdade não era mais adequada. Por quê? Porque a pena de detenção, essa espécie de pena privativa de liberdade, ela permite o início do cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto. São regimes mais benéficos de cumprimento de pena, não tem um rigor penitenciário. São regimes mais tranquilos, menos rigorosos, melhor dizendo. Aí a Câmara falou, não, essa pena está muito baixa, tem que ser uma pena de um a quatro anos e a pena privativa de liberdade deve ser de reclusão para permitir o início de cumprimento em regime fechado, que é mais rigoroso. Aí o plenário do Senado manteve a pena de reclusão e a multa também, mas alterou a duração de pena. Então nós voltamos a ficar com seis meses a dois anos mas de reclusão, com a mistura, a reclusão de um com a pena de seis meses a dois anos do outro. Por quê? A preocupação era o regime de cumprimento de pena, que não fosse um regime de cumprimento de pena brando, que nós pudéssemos impor ali que houvesse a possibilidade de se iniciar no regime fechado. Na prática, nós vamos ver que isso não vai acontecer. O cidadão dificilmente vai ser preso por perseguição, a não ser que ele tenha concurso de perseguição com outras coisas, mas perseguição mesmo, ele não vai ser preso, como nós vamos ver. Primeiro, porque o tipo fundamental é uma infração de menor potencial ofensivo. Segundo, que mesmo aplicando a causa de aumento, que é o dobro, a pena máxima passa a ser de quatro anos, o que significa dizer que eu posso, por exemplo, pensar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. a pena mínima continua, mesmo sendo dobrado, continua sendo de até um ano, o que permite a suspensão condicional do processo. Então, mesmo pensando depois nos benefícios, a gente vai falar um pouco mais do tipo penal agora na sequência, mas pensando nos benefícios possíveis, ainda assim, não é algo, não saiu muito dessa discussão, mesmo aplicando os aumentos de pena, o máximo é quatro anos, e mesmo em regime de cumprimento, dificilmente ele vai cumprir no regime fechado, vou explicar para vocês na sequência. Bom, o segundo ponto de discussão foi a ampliação das situações de agravamento da pena. Inicialmente se previa um agravamento quando o crime fosse praticado por mais de três pessoas, porque evidentemente há uma intimidação maior, ah, por que mais de três pessoas? Não sei, aleatoriamente, cabalístico, não sei, porque duas pessoas no final das contas eles consideraram na justificativa que já era suficiente para intensificar a intimidação, mas enfim. Emprego de arma que ficou depois, violação do direito de expressão da vítima, essa é uma situação muito complexa, a gente vai falar também sobre a perseguição política, que pode eventualmente acontecer, então isso era um ponto polêmico que não ficou, na verdade isso acabou integrando a própria descrição típica que fala de liberdade de expressão e privacidade, mas não é uma causa de aumento, depois no final das contas a gente ficou com causas de aumento um pouco mais objetivas, vítima mulher, idoso, criança, adolescente, duas ou mais pessoas, arma, então a gente vai ver que ficaram ali um pouco mais objetivos no final ainda bem, dão menos margem à discussão. E o terceiro ponto de polêmica do projeto era tal perseguição obsessiva que eu mencionei lá atrás, e aí a Associação dos Magistrados Brasileiros acabaram se posicionando dizendo que isso é um termo próprio da psicologia, que não deveria integrar um tipo penal porque poderia trazer imprecisões terminológicas e limitar o alcance do tipo penal, e aí tem uma questão que é muito parecida com a ideia de pedofilia, que a gente vê para os crimes de pornografia enquanto juvenil lá do ECA, nem todo perseguidor ele é portador da doença neurose, que gera essa, porque neurose está relacionada também à ideia de fantasiar, e nem todo portador de neurose, esse cara que fica fantasiando, vai realizar, exteriorizar essa neurose com a perseguição, ele pode até exteriorizar de outros modos, não necessariamente com a perseguição que enseja essa ideia de repetição de atos, então é a mesma ideia da pedofilia, nem todo pedófilo vai praticar crime de pornografia infanto-juvenil, pode ser que ele não exteriorize, depende do grau da doença, e nem toda pessoa que pratica pornografia infanto-juvenil é pedófila, porque tem uma série de outras questões, eu posso querer vender pornografia infanto-juvenil na internet pelo dinheiro, pura e simplesmente, não porque eu seja um pedófilo, efetivamente, então percebem, é difícil você abordar esse tipo de expressão dentro de um tipo penal, porque de fato você limita, você está dizendo que só aquela situação é que configuraria o dispositivo, então fez muito bem retirar, na minha opinião, pelo menos, há quem diga que não, que isso deixou o tipo penal ainda mais aberto, de fato, deixou, mas seria ruim atrelar apenas a essa questão da obsessão dentro dessa análise da psicologia. Bom, e aí vem as críticas, né, mas aí tirando isso, o tipo penal ficou super aberto. A descrição é super abrangente e, portanto, é um tipo penal que viola o princípio da legalidade, né, que diz que, dentre outros aspectos, a descrição típica deve ser clara, objetiva, né, de fácil interpretação, que eu consiga identificar bem o caminho da criminalização e assim por diante. Então, esse é um ponto de discussão, há quem diga que, vocês vão ver a redação na sequência, mas há quem diga que a redação final do texto ficou tão abrangente que é possível inserir uma série de coisas, né. Esse texto eu coloquei, é um texto do Conjuro, eu mencionei alguns que foram surgindo aqui, já discutindo essa questão, esse é um deles, ele fala que a opinião entre stalking e perseguição política e a existência ou a inexistência de uma fronteira para a configuração. Esse texto, ele vai criticar a redação do dispositivo dizendo que ela é extremamente abrangente, que classificar o que é perseguição ou não hoje na nossa legislação, a partir de agora, depende do juiz e é verdade, será o juiz quem vai decidir a essa situação configura perseguição ou não, é uma análise de acordo com as circunstâncias fáticas do caso concreto, não tem critérios tão definidos na descrição típica, né, e aí isso traz margem para uma série de discussões, por exemplo, as reiteradas críticas a figuras políticas pela imprensa ou pelos indivíduos. Isso poderia configurar perseguição, né, e, portanto, sujeitar o indivíduo a surgimento de uma ação penal, enfim, até mesmo um risco de condenação criminal, né. Outro ponto que esse texto traz é que os termos liberdade e privacidade que são mencionados no tipo penal, eles têm definição, evidentemente, tem assento constitucional, definição jurídica, doutrinária, até jurisprudencial, mas o alcance da liberdade e da privacidade é uma discussão que não há consenso. A gente tem muitas dificuldades, né, no final das contas é aquilo que o juiz ou o tribunal acha que é. Então, essa questão do alcance dessas expressões é um ponto também de complexidade do tipo penal, né. E aí o texto menciona o risco da ocorrência de uma expansão do direito penal, inclusive para condutas que, de repente, deveriam ser ali relacionadas apenas ao direito civil consumidor. E aí as discussões, né, ah, eu recebo várias ligações da empresa de cobrança, isso é perseguição? Né. Ah, eu recebo vários spams, isso é perseguição? Spam não é, a princípio não, né, porque, como a maioria dos tipos penais, né, o tipo penal deve atingir uma vítima determinada ou determinável, não é o caso que spam a gente manda geral, né. Mas, enfim, ah, mas é um spam direcionado, bom, aí a gente tem que analisar o caso concreto. E o paparazzi? O cidadão fica lá na porta de casa, tenta subir um muro, passa um drone ali, e aí? Isso é perseguição? Então, também, enfim, vai depender da análise de cada situação. Ah, ele está tirando foto no local público? Certamente não, mas ele está tentando invadir a casa, passou um drone ali em cima da residência, né, para ver o que se passa dentro da residência. Ah, mas é uma figura pública. Tudo bem, mas mesmo sendo uma figura pública, ela tem direito à privacidade, nem tudo da vida dela deve ser exposto. Então, a gente tem aí algumas possibilidades de discussão. Bom, essa é a lei 14.132, de 31 de março de 2021. Ela não só acrescenta o artigo 147-A ao Código Penal, para criar o tal crime de perseguição, como também revoga o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, a contravenção de perturbação da tranquilidade, que era onde, geralmente, se fazia o enquadramento típico para essa situação de perseguição. observação. Muita gente também tem criticado a revogação do 65, da perturbação da tranquilidade. Por quê? Porque se o indivíduo pratica um ato que pode me incomodar, hoje eu não tenho tipificação. Por quê? Porque o 147-A exige a prática de mais de um ato. Então, muitos estão dizendo o seguinte, olha, tudo bem, criar o típico penal específico, mas poderia ter mantido a contravenção, ela poderia ter sido mantida, porque para situações que eu não consigo enquadrar no 147-A, eventualmente, poderia enquadrar no artigo 65. Gente, eu não estou falando, não sei que horas são, porque eu estou com a tela aberta completamente, meu celular está carregando em algum lugar. Ah, minha mãe acabou de falar, seis horas. Tá bom. Porque eu tenho uma parte ainda para falar, senão eu não posso falar. bom, eis o tipo penal, né? Fiquei falando, 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 eis o tipo penal. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio para fazer três coisas, né? Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, então, qualquer meio, qualquer forma, inclui também a internet, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Percebam que a redação realmente é bem, cabe aí uma série de interpretações, né? Reclusão, tipo penal fundamental, pena, reclusão, que é um negócio estranho ter uma pena de reclusão com uma quantidade de pena dessa, de seis meses a dois anos. É uma infração de menor potencial ofensivo, de competência do GCRIM, cabe suspensão condicional do processo, transação penal e composição civil dos danos, no tipo fundamental. Sem falar, bom, aí eu já vou discutir depois, né? Por enquanto, isso aqui cabe. Tudo isso cabe aqui, no tipo fundamental. Aí a gente tem os aumentos de pena, cada uma das situações que vamos analisar aqui. A pena é aumentada da metade, portanto, dobra, né? Dois anos, um ano. Um ano de pena mínima, quatro anos de pena máxima, quando eu tenho a incidência das causas de aumento. Muito bem. Quando eu tenho a incidência da causa de aumento, deixa de ser uma infração de menor potencial ofensivo e passa a ser uma infração de médio potencial ofensivo. Sai do GCRIM, vai para a competência do juízo comum. Então, não cabe mais composição civil dos danos e nem transação penal. Mas continua cabendo suspensão condicional do processo, porque a pena mínima continua não ultrapassando, mesmo em dobro, a pena de seis meses. Claro, exceto na situação de violência contra a mulher, porque a lei maré da PEN afasta os institutos despenalizadores, né? Bom, a causa de aumento é aplicada na terceira fase da dosimetria, portanto, eu posso ir além dos dois anos e ficar aquém dos seis meses, a princípio. Então, poderia mudar ali os parâmetros, como muda, né? A gente passa a ter o mínimo de um e o máximo de quatro anos. Bom, mesmo com o aumento de pena, pena máxima passa a ser de quatro anos. Cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a princípio. Porém, a gente tem que analisar os requisitos do artigo 44 do Código Penal. É um crime doloso, não existe perseguição culposa, foi sem querer, não tem. É um crime doloso, portanto, para o crime doloso, com pena máxima de até quatro anos, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva, ou seja, a pena alternativa, mas também o crime não pode ter sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça. Só que das três condutas ali descritas, somente uma menciona ameaça. Então, a discussão que nós teremos, certamente, na doutrina e na jurisprudência é, exceto essa primeira situação, perseguir reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, se eu perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando, para essas duas situações, caberia a substituição? Não sei. Vai depender do que acharem aí, do que a doutrina e a jurisprudência acharem. Mesma coisa, o acordo de não persecução penal, que foi trazido pela lei anticrime, artigo 28A, na verdade, esqueci do Ali, artigo 28A do CPP, ele também permite que o promotor, antes do oferecimento da denúncia, se o indivíduo praticar um crime cuja pena mínima, ou seja, de até quatro anos, e ele confessar, formalmente, circunstanciamente, a prática do delito, desde que ele não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, então caberia acordo de não persecução, mais uma vez, somente para essas duas situações e para a outra não, ou não cabe para nenhuma? A situação que envolver violência contra a mulher, aí evidentemente não cabe, porque tem uma partezinha lá do 28A que fala que o acordo de não persecução penal não cabe para situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, aí não cabe mesmo. Mas e para as outras situações? Também, certamente, será um ponto de discussão. Analisando a pena, a pena de reclusão, ela pode, em tese, desafiar regime inicial fechado, pode ser imposto um regime inicial fechado, mas dificilmente será, porque vejam, eu aplico o regime de cumprimento de pena de acordo basicamente com dois critérios, quantitativo e qualitativo. Quantitativo é a quantidade de pena. Pela quantidade de pena, ainda que a pena máxima seja de quatro anos, o 33, parágrafo segundo do Código Penal vai dizer que o regime será semiaberto ou pode ser semiaberto quando a pena for igual ou inferior a quatro anos. Então, até quatro anos o regime é aberto, continua sendo aberto. Ah, mas e se ele for reincidente? Bom, e se ele for reincidente, é possível o regime semiaberto. Dificilmente, com uma pena dessa, o juiz vai estabelecer direto um regime fechado, porque o regime fechado é para situações extremamente graves. Então, percebem que mesmo colocando a pena de reclusão, dificilmente a gente terá a aplicação de um regime inicial fechado, a não ser que, evidentemente, como eu mencionei, haja concurso de crimes e aí na somatória das penas aí é possível a imposição de um regime inicial fechado. Essas são as causas de aumento, eu vou mencionar cada uma delas, até porque vou diferenciar com cyberbullying e assédio na sequência. Então, contra criança, adolescente e idoso, contra mulher, concurso de agentes, emprego de arma. E aí o parágrafo segundo, que foi um bom ponto, na minha opinião, pelo menos, né? O legislador deixou claro no parágrafo segundo do 147-A que ele não é um crime subsidiário e que, portanto, há a possibilidade de concurso entre o crime de perseguição e outros crimes. Perseguição e lesão, perseguição e invasão do dispositivo informático e assim por diante. Perseguição e compartilhamento não consentido. E o parágrafo terceiro fala da ação penal, é uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido, igual à ameaça, porque não deixa de ser um, eu acho, pelo menos, a característica do crime aqui é uma espécie de ameaça mais grave, por conta da reiteração de atos, eu acho, e das consequências que o tipo penal traz, mas não deixa de ser uma ameaça mais grave. Então, ele manteve a mesma espécie de ação penal que está para o crime de ameaça, ação penal pública condicionada. A legitimidade de oferecer a denúncia do MP, mas ele precisa de uma autorização que é uma condição de procedibilidade que é a representação da vítima. Mas a representação da vítima pode ser dada pela vítima no momento do boletim, no momento do inquérito, se houver inquérito, nas situações mais graves, antes de oferecer a denúncia, é algo bem fácil de ser obtido da vítima. aqui é só uma exemplificação de crime que poderia ser aplicado em concurso com a perseguição, que é a invasão do dispositivo informático. Bom, situando no código penal, está dentro do capítulo dos crimes contra a liberdade individual, na seção da liberdade pessoal, física ou psicológica. Na sequência do crime de ameaça, como eu disse, não deixa de ser uma espécie de ameaça mais grave, pela reiteração dos atos. É crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Também a vítima pode ser qualquer pessoa, mas, a depender de quem seja, há incidência das causas de aumento do parágrafo primeiro. Já está vigente desde a data da publicação e é um crime doloso. O núcleo do tipo é perseguir, repetindo incessantemente a mesma ação por diversas maneiras, diversos atos. Reiteradamente, então é um crime habitual. Qual é a consequência disso? Se eu praticar um único ato, não configura o crime. Mas também não existe o número mínimo de atos. Eu preciso de dois atos, três atos, quatro atos, cinco atos. Não tem número exato também definido, depende do caso concreto e da natureza e intensidade do ato. É isso que eu imagino que a doutrina e a jurisprudência levará em consideração. Se é crime habitual, não cabe prisão em flagrante. Tem discussões, mas para a grande maioria da doutrina não cabe prisão em flagrante. Também não cabe tentativa. Ou eu pratico vários atos e configuro ou eu pratico um ato só e é atípico. Outra questão, eu preciso praticar mais de um ato, portanto vários atos, em dias, semanas, meses, de forma espaçada, ou se eu praticar vários atos no mesmo dia já configura? Depende também. Isso a doutrina e a jurisprudência vai definir. Imagino eu que também adotando os critérios de intensidade e natureza do ato. Mas é algo que a gente também não tem definido ainda. Por qualquer meio, é um crime de forma livre, inclusive a internet. Obrigada. Inclusive a internet. Pode ser por carta, para quem ainda é romântico e quer usar, tudo bem. telefonemas reiterados, como pode ser mensagens reiteradas no WhatsApp, como pode ser, enfim, mensagens reiteradas nas redes sociais, assim vai. Aqui interfere na capacidade fisico-psicológica, então é aquela ideia de ter um controle psicológico em relação à vítima e em relação aos seus movimentos. Invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. E aqui a gente pode construir algumas coisas relacionadas ao direito de ficar só, a perda do controle sobre a sua intimidade e assim por diante. Bom, falando um pouco sobre as causas de aumento. Primeira, contra criança, adolescente e idoso. Criança, adolescente e idoso tem definição legal. Quem é considerado criança, adolescente e idoso? Pelo ECA, nós temos o artigo 2º definindo quem é criança e adolescente para a legislação, inclusive para a criminal. para o idoso, a gente tem a definição do estatuto do idoso, então alguém que tem idade igual ou superior a 60 anos. Então é importante esse critério para fazer incidir a causa de aumento. Por que a escolha dessas pessoas, idosos, crianças e adolescentes? Porque são vítimas mais vulneráveis na internet. As crianças e adolescentes porque já usam mesmo, agora é mais ainda, mas sempre usaram de forma mais intensa os recursos tecnológicos e também porque são pessoas em desenvolvimento e não têm uma capacidade plena de avaliar situações de risco. Então, especificamente por esses motivos, né? E os idosos? Porque eles também têm dificuldades com o uso de tecnologia, têm menor possibilidade de defesa, têm desconhecimento sobre os meios de proteção, uso de ferramentas digitais para a privacidade, das páginas em redes sociais. Ah, todos os idosos? Não, tem idosos que dominam mais a tecnologia do que eu. mas, na grande maioria das situações, a gente tem essa maior vulnerabilidade. Então, o legislador entendeu que era uma situação de maior vulnerabilidade que demandava uma pena maior. Bom, atos reiterados, né? Isso é bullying? Cyberbullying? Qual é a diferença? Acho que vale a pena mencionar a Lei 13.185 de 2015. Desde 2015, ela institui um programa de combate à intimidação sistemática, vejam só, que é o nome do bullying, que foi o nome dado para o bullying, cyberbullying no Brasil. Intimidação sistemática. Essa não é uma lei criminal, tá? É uma lei, na verdade, de política pública voltada especialmente para a área de saúde e educação, tá? Mas ela traz uma definição do que é bullying, do que é cyberbullying que eu vou falar mais adiante. Acho que é importante dizer que bullying e cyberbullying não tem uma tradução literal para o português. E, no final das contas, são expressões extremamente amplas que abrangem todo e qualquer tipo de violência, especialmente física e psicológica. Na internet, mais a psicológica. Mas não apenas. A gente tem violência sexual, porque nós temos os crimes relacionados à questão sexual também, compartilhamento não consentido e tal. O stalking, na realidade, é uma espécie do gênero cyberbullying. O cyberstalking ou stalking é uma espécie do gênero cyberbullying ou bullying. É uma das possibilidades de exteriorização dessa intimidação sistemática. Isso eu falo desde bastante tempo, desde a minha dissertação de mestrado, eu já tinha colocado ali essa questão do stalking e outras situações da internet como espécies do bullying ou do cyberbullying, exatamente pelo termo abrangente que ele é. O ponto em comum das duas situações, do gênero e da espécie, a reiteração de atos. Um ato isolado não é bullying nem cyberbullying. Um ato isolado não é stalking nem cybersalking. Porque o próprio nome diz, é uma intimidação sistemática. Então, exige uma reiteração de atos. O bullying e cyberbullying é atrelado geralmente aos comportamentos infantos juvenis, entre criança e adolescente. Aquelas questões relacionadas à escola e tal, mas não é só isso. apesar dessa lei ser mais focada nessa questão de educação e saúde, o bullying e o cyberbullying são termos abrangentes que não abarcam apenas os comportamentos praticados por crianças e adolescentes. E cujos enquadramentos típicos possíveis são diversos. Dentro da prática do bullying e do cyberbullying eu posso ter crime contra a honra, ameaça, perseguição. Percebem? Então, eu posso ter vários enquadramentos típicos. assim como o crime de perseguição, portanto, eu posso ter o concurso de diversos tipos penais e de diversas espécies de violência também. Eu posso ter ao mesmo tempo compartilhamento não consentido, crime contra a honra e perseguição. São vários atos que integram atos de violência que são bullying ou cyberbullying e dentre eles o cyberstall. A própria lei no artigo 2º traz uma caracterização do que significa bullying e aí menciona que dentre as condutas possíveis nós temos comentários sistemáticos e ameaças por qualquer meio. Além de outras situações. E no parágrafo único ele fala do cyberbullying que é uma intimidação sistemática na rede mundial de computadores quando se utilizam instrumentos próprios da tecnologia para depreciar incitar violência adulterar fotos dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. E aí no artigo 3º ele fala que a intimidação sistemática pode ser classificada e aí a perseguição entraria em duas dessas classificações psicológica perseguir expressamente perseguir e a virtual dentre as quais enviar mensagens intrusivas da intimidade. Então são pontos que a gente consegue identificar dentro do tipo penal novo. A intimidade a perseguição e o assédio moral. Bom assédio moral no direito do trabalho em especial é uma espécie de violência nesse contexto do direito do trabalho também exige atos reiterados que estejam relacionados a situações vexatórias de humilhação constrangimento de ofensa à dignidade e assim por diante. Então também a assédio moral é uma situação extremamente ampla mas é uma violência reiterada então é um ponto em comum com a perseguição com o cyberbullying portanto seria uma espécie de cyberbullying também uma manifestação possível. Agora dentro da nossa legislação nós temos consequências diferentes eu não sou da área do direito do trabalho eu mal consigo interpretar o alerítico a minha opção brincar com os meus alunos mas eu sei que depois me corrijam se eu estivesse falando bobagem mas há uma possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho em virtude dessa situação. No plano condicional evidentemente a gente tem o direito à saúde no ambiente do trabalho no mínimo para falar no mínimo que é o artigo 7º da constituição sem falar no artigo 1º dignidade outros direitos do artigo 5º e tal. No âmbito cível a gente tem ação de indenização por danos morais como uma situação possível em virtude inclusive de abuso de direito lá do artigo 186 do código civil. E no âmbito criminal? Bom no âmbito criminal essa situação de assédio pode configurar uma série de crimes crime contra a honra assédio sexual a depender da situação porque o indivíduo se vale da posição se sobrepõe a vítima por conta do cargo da hierarquia que dispõe crime contra a organização do trabalho tem algumas espécies de constrangimento a partir do 197 do código penal e perseguição? Pode ser? Então a perseguição seria no âmbito criminal uma das possíveis um dos possíveis enquadramentos eventualmente de algo relacionado ao assédio moral. Então achei importante também trazer essa questão. Ainda sobre bullying e cyberbullying nós temos a lei 13.663 de 2018 essa é um pouco mais recente ela modifica a lei de diretrizes e bases da educação nacional e inclui um dispositivo para falar sobre a necessidade de promoção de medidas de conscientização prevenção e combate a todos os tipos de violência especialmente a intimidação sistemática que é o bullying nas escolas. Então acho que é importante saber também já que nós estamos falando desse contexto muito bem seguindo bom segunda causa de aumento quando é praticado contra a mulher nas situações que ele remete ao 121 parágrafo 2º do código penal que são as situações que eu utilizo para interpretar o feminicídio a qualificadora do feminicídio isso é muito problemático porque isso já gera discussão lá imagine aqui já é um tipo penal aberto ainda mais com uma outra referência que gera discussão pode ser um pouco problemático na minha opinião então diz lá o 121 parágrafo 2º considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve primeiro violência doméstica e familiar esse é mais tranquilo enfim observo lá as definições da lei Maria da Penha é mais fácil de identificar o que seria um contexto de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar esse é mais fácil mas depois menosprezo ou discriminação à condição de mulher e aí aqui a gente está relacionada enfim essa criação do feminicídio já veio também relacionada à violência de gênero uma distinção de tratamento uma repugnância ao sexo feminino que essa conduta traz o feminicídio e aqui a perseguição mas isso traz uma discussão a respeito de quem vai ser considerada mulher aqui na perseguição somente a mulher biologicamente considerada aquela que nasceu com o sexo biológico feminino ou os transgêneros transexuais se enquadrariam aqui que é a mesma discussão que a gente tem para o feminicídio eu consigo ampliar a qualificadora do feminicídio para essas situações aí lá a gente tem as discussões jurisprudenciais ah mas se for se fez cirurgia de redesignação do sexo mudou o registro colocou o nome social no registro enfim aí tudo bem porque já se tornou mulher oficialmente ah mas não fez cirurgia de redesignação ou só alterou o nome social enfim como é que eu faço e aí eu também aplico essas discussões aqui aí trago uma observação de um doutrinador ele fala o seguinte que acho que se não me engano é o César Roberto Tencourt ele fala o seguinte olha para a lei Maria da Penha quando eu falo na aplicação das medidas protetivas da lei Maria da Penha é mais fácil ampliar porque ela não é uma legislação que tipifica condutas ela só tem um tipo penal que é o descumprimento de medida da medida protetiva definida pelo juiz é o único tipo penal que ela traz ela não tipifica condutas efetivamente ela está trazendo meios de proteção então é mais fácil você ampliar para incidir essas medidas de proteção agora quando eu falo de tipo penal a interpretação é restritiva eu não posso ampliar a interpretação do direito penal e esse é um ponto de discussão para o feminicídio para essas situações né transgêneros transexuais etc que certamente também será feito aqui né por conta de usar os mesmos critérios lá do feminicídio mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma né duas ou mais pessoas por conta da maior intimidação da vítima e menor chance de defesa né no meio da internet poderia ter usado também essas redes de robôs né enfim eu posso utilizar criar uma rede para realizar uma intimidação o legislador não considerou essa situação por exemplo para um cyberstalking pensando que a perseguição não é apenas contra a mulher nessas situações de violência doméstica e familiar eu tenho diversas possibilidades de perseguições né então eu posso criar uma rede uma sistemática né de robôs que gerem mensagens o tempo todo isso é uma perseguição é uma forma de realizar um cyberstalking com emprego de arma aqui qualquer tipo de arma o legislador não diferenciou como tem feito em outros tipos penais aqui pode ser arma branca arma própria imprópria que foi criada como arma ou que é foi criada para outra coisa mas que é utilizada como arma como faca lança enfim espada seja o que for qualquer coisa cabe aqui de uso restrito permitido proibido tudo cabe aqui porque é arma qualquer arma está servindo para incidir a causa de aumento até arma de brinquedo Cris então que tem o condão de intimidar né a questão da arma de brinquedo acho discutível porque a arma de brinquedo não tem potencial lesivo né mas ela tem condão de intimidar ela intimida mas eu não sei ela acho que ela serve para configurar o tipo penal sabe a situação da ameaça mas como a gente levava em consideração para o crime de roubo né para discutir a majorante do crime de roubo ela tem o condão de configurar mas não para aumentar a pena por conta da potencialidade lesiva o aumento de pena está relacionado a essa questão de maior potencialidade lesiva boa pergunta boa pergunta vou agregar isso aqui boa boa muito bem no âmbito da atuação prática certamente vão aparecer umas percepções aí nos escritórios com certeza um monte porque isso tem crescido bastante bom a gente não consegue trabalhar tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal né no âmbito civil a gente pode propor uma ação de danos morais a gente já tem jurisprudência inclusive algumas situações de reconhecimento de danos morais por perseguição utilizar o marco civil da internet para identificar o usuário que se utilize de anonimato na perseguição quando for propor uma ação possível evidentemente porque no âmbito criminal quem propõe a ação é o MP o MP deve solicitar isso ao juiz se necessário mas no âmbito civil quero propor uma ação de indenização posso utilizar o marco civil eventualmente para pedir remoção de conteúdo bloqueio de conta identificação de usuário danos morais e no âmbito criminal atuação do GCRI termos circunstanciados medidas despenalizadoras então vamos acompanhar os clientes perseguidores ou as vítimas perseguidas nesse contexto orientar a vítima na representação do ofendido porque ela tem um prazo também para oferecer é um prazo de seis meses contados do conhecimento da autoria do fato então também não é uma coisa que é uma hora que deve ou lá e pronto não, tem um prazo ela tem que saber que tem esse prazo para poder autorizar e essa ação penal ir adiante aplicação das medidas pretear aplicação de medidas protetivas da lei Maria da Penso vale tanto para o âmbito civil quanto para o criminal então essas são algumas das medidas que a gente pode pensar aí aí coloquei aqui mais figurativo do que real a gente tem as delegacias especializadas em crimes digitais em tese tem aí uma meia dúzia meia dúzia não tem um pouco mais mas enfim tem aí algumas no ano passado nós tivemos a criação de quatro subdivisões quatro delegacias lá em São Paulo mas todas voltadas para crimes financeiros fraudes patrimoniais não tem nenhuma aí falando de outras coisas então se você é vítima de crime na internet como a perseguição que não seja isso daqui então vai numa delegacia comum numa delegacia da mulher porque enfim a gente não tem mesmo muitas opções além dessas né no final das contas né mesmo assim delegacia da mulher né quando a vítima é mulher nós temos duas em Campinas inteira né eu acho pouco porque a gente tem uma demanda razoável né fico realmente preocupada ali como conseguem atender essa demanda porque realmente eu imagino que deva ser bem grande e é um número bem reduzido de delegacia especializada né e a delegacia especializada também tem a questão de horário de atendimento não são todas que atendem 24 horas também tem esse detalhezinho no final das contas vai para onde? vai para a delegacia comum com aquele atendimento show a maioria das vezes né não vamos generalizar né tem delegado bacana tem pessoal bacana mas nem sempre né a gente tem esse atendimento adequado até porque às vezes o profissional que está ali não está acostumado a lidar com esses crimes do dia a dia né claro que tem sido cada vez mais comum mas muitos deles demandam um conhecimento um pouco mais técnico inclusive sobre questões de tecnologia e tal então é um pouco complicado nesse sentido competência quem é o juiz competente para analisar esse crime como regra justiça comum estadual né mas cabe discutir justiça comum federal também por quê? porque o Brasil é signatário da convenção interamericana para prevenir punir e erradicar violência contra a mulher assim como é signatário de documentos para prevenir punir e erradicar violência contra a criança e adolescente assim como é signatário de documentos enfim né então quando for uma situação que também envolva algo que esteja em documento internacional né em situações que o Brasil se obrigou a reprimir ou quando for uma situação de cyber stalking né que eventualmente atinge a mais de um país transnacionalidade a gente pode discutir competência da justiça federal também então né a polícia federal investiga até acho melhor a polícia federal investiga a justiça federal processa julga tem as duas possibilidades como vai ser não sei vamos ver lembrando que estamos aí com um delay de 20 anos mas estamos aí em processo B né não sei como é que está isso agora não vi mais notícia nenhuma a respeito mas em processo de adesão da convenção de cybercrime né de 2001 e aí se isso de fato for internalizado em algum momento eu acho que isso reforça também a possibilidade da competência da justiça comum federal né além de outras coisinhas ufa e acho que era isso gente aí estão os meus contatos instagram facebook linkedin só não vale perseguir mas ficam aí os meus contatos quiserem depois comentar enfim alguma coisa adicional eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade deixa eu fechar aqui a apresentação aqui achei achou pronto Cris muito obrigado uma excelente não diria nem que foi uma palestra foi uma aula né que você deu pra gente hoje né foi uma verdadeira aula a gente tava é uma situação que gera muita dúvida né com relação ao bullying ao stalking que você colocou tão tão bem de uma forma tão clara né e foi brilhante eu adorei viu como sempre adoro as suas manifestações as suas colocações Cris como você não faz a área trabalhista eu também não faço eu também desconheço a área assim a área penal eu adoro sempre adorei na parte na parte geral ali né que é teoria geral que é uma bonita né essa parte né parte doutrinária do direito penal que eu sempre fiquei muito encantado mas o crime em si né a prática ali de defesa de atuar como advogado nessa área nunca me agradou então eu eu nunca eu milito sempre na área civil né que é uma área que eu gosto mais mas assim eu gostaria de fazer uma pergunta na área criminal embora eu não conheça né essa área mas que me gerou uma 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 dúvida que eu não me lembro exatamente como eram os conceitos né teóricos na época mas você falou que esse crime de stalking ele é um crime habitual né por que que o legislador não não optou por ser um crime continuado que eu acho que teria aí uma uma diferenciação na questão da da pena né o crime continuado parece que ele soma né as a continuidade delitiva cada ato parece que é um né eu não me lembro exatamente mas parece que cada ato ele configura um tipo penal ali ou um crime e aí ele ia aumentar essa pena né porque ficou uma pena tem uma pergunta até aqui da Tati depois que nós nós vamos fazer ou ela mesmo pode fazer diretamente a você com relação a isso que parece que da forma que ficou dificilmente a pessoa vai ter uma pena né restritiva de liberdade aí né se ficar só nesse nesse fato né nesse ato ilícito aí pois é o crime continuado pra quem não se lembra tá no artigo 71 do código penal e aí eu tenho a prática de atos isolados né de crimes diversos mas que eles são por ficção jurídica entendidos como um ato único porque eles são praticados com os mesmos meios modos de execução em período de tempo e espaço próximos então esses são os requisitos mais ou menos assim de memória esses são os requisitos do artigo 71 eu acho que não foi pensada nessa questão da continuidade delitiva porque eu teria que ter comportamentos que se enquadrassem numa única situação porque são crimes da mesma espécie então talvez eu tivesse dificuldade pra classificar os crimes da mesma espécie e garantir que a prática desses atos né porque as vezes o ato isoladamente no crime habitual o ato isoladamente é atípico agora eu tenho a possibilidade de enquadrar cada um desses atos isolados muitas vezes em outros tipos penais então o legislador achou mais interessante garantir a possibilidade de concurso material de crimes porque no concurso material eu somo as penas dos crimes eventualmente praticados do que o crime continuado porque o crime continuado eu precisaria observar o preenchimento desses requisitos pra sua configuração o que talvez fosse um pouco mais difícil e mesmo que eu preenchesse esses requisitos eu aplico o cúmulo formal o cúmulo jurídico eu pego uma das penas e aumento no terceiro momento seria uma causa de aumento então talvez a ideia do legislador fosse punir de forma mais rigorosa permitindo o concurso material e aí a somatória das penas eu acho que foi nesse sentido excelente e eu concordo também com você quando você comentou a questão da do tipo como é que é do crime que a perseguição obsessiva que a associação dos magistrados também teve aquele entendimento e eu acho que realmente ficaria uma situação muito difícil seria uma impropriedade técnica assim como ter incluído a pedofilia na descrição dos crimes de pornografia infantil juvenil também o é então ainda bem que o legislador ali no momento de ajuste do texto legal retirou essa expressão ainda bem que ele ouviu a opinião que às vezes não ouve a opinião de ninguém cria e depois a gente que tente resolver a questão mas ainda bem que ouviram a opinião da associação dos magistrados brasileiros e retiraram isso porque de fato restringiria e seria uma impropriedade técnica usar um termo da psicologia dentro da descrição antiga maravilha obrigado viu Cris pelas pelas suas colocações espaço Valéria você vai gostaria de fazer algum questionamento sim bom primeiro que eu tenho a dizer eu lembro que quando eu estudava no antigo colegial que hoje seria ensino médio isso era uma coisa que eu e no ensino médio a gente não tinha ainda a noção do que que ia fazer mas eu lembro que é uma das coisas que me deixava assim fascinada pela aula é quando o professor ia fazer uma demonstração de fórmula o que que era uma demonstração de fórmula ele ia dizer como é que chegava no delta igual a b ao quadrado menos 4ac e como que aquela pessoa chegou àquela condição daquela fórmula da equação de terceiro grau me encantava porque alguém ficou pensando até chegar àquela fórmula então fazendo um paralelo eu sempre fui fascinada pelo direito penal aliás as minhas melhores notas na universidade sempre foi em direito penal tive um professor chamado Elias Jacó em Santos na universidade de Santos que ele inclusive queria de qualquer forma que eu fizesse promotoria mas realmente na minha humilde opinião concordo com o doutor Carlos o direito penal ele é mais bonito do que executável é lindo ele é lindo e quando eu fiz esse paralelo da demonstração da fórmula o que eu estou querendo fazer uma associação de que eu acho fantástico quando alguém que nem você fez agora você o que o legislador pretendeu quando ele fez isso isso é fascinante porque aí quem está do lado de fora consegue compreender porque que está escrito porque ler simplesmente o artigo é muito fácil então tanto é que eu lembro até hoje quando eu o crime de estupro a vítima tem que ser necessariamente a mulher mediante conjunção carnal então qual é o tipo penal o código penal foi feito para o para o agressor e não para a vítima enfim fantástico a sua a sua a sua encarnou realmente você demonstra que você gosta mesmo você ama o direito penal e você encarnou o que que o legislador porque foi foi dia 31 de março que obviamente não foi a de agora que você está estudando mas de um tempo para cá do que do todo que você falou eu fiz algumas anotações dentre elas inclusive o fato que você mencionou obviamente que o meio através do qual é feito a reiteração ou seja a perseguição evidentemente que ela propicia é uma disseminação maior da problemática isso eu achei super interessante você ter falado e também concordo plenamente com o que você falou e o doutor Carlos também com relação a palavra obsessiva e eu já vou um pouquinho mais adiante com todo o respeito e humildade diante da mestra mas eu acho inclusive que se deixasse a palavra obsessiva além de todos os itens que você colocou talvez pudesse até ser um obstáculo para a caracterização do tipo penal o que nos leva a aquelas problemáticas do estupro quer dizer você não consegue caracterizar a mulher está lá na frente dos filhos está sendo estuprada e ela está permitindo bom então não está caracterizado quer dizer aquela situação que a palavra obsessiva poderia não o julgador no caso ele até aceita o promotor ele aceita a denúncia e aí ele vai não foi obsessivo é aquela vela questão então da mesma forma que ficou que você falou que ficou meio que em aberto ainda assim é melhor do que com a palavra obsessiva na minha opinião você falou uma outra coisa também que eu achei bastante interessante que foi um dos itens que a gente estava discutindo em outra palestra que foi que o legislador ele realmente teve uma necessidade de colocar que a perseguição tem que ser habitual reiteradamente está até escrito no próprio artigo gostei do que você levantou também encarnando o legislador ou talvez os debatedores os operadores do direito do que diz respeito como a gente vai interpretar a palavra perseguição eu achei super legal por exemplo que você falar sobre os tele os telemárquicos isso é uma perseguição talvez não seja criminosa mas é uma perseguição é um exemplo que você deu a outra é sobre a percepção política aí o negócio já começa a ficar um pouco mais delicado porque eu conheço uma pessoa aqui em Campinas que ficou perseguindo o nosso antigo prefeito reiteradamente atormentando a pessoa de forma que a pessoa teve que entrar com uma ação e isso gerou até um injuro uma difamação para quem estava fazendo isso via internet então realmente a coisa pode não sei usar exatamente os termos penais mas isso pode desencadear um outro tipo penal agora o que me pareceu dentro da área trabalhista você falou bastante coisa mas vou deixar isso para o final até porque depois eu vou engatar com a Tatiana que já fez uma pergunta mas eu achei interessante uma coisa que você falou e eu queria só que você me confirmasse me parece que no todo que você falou a diferença crucial me corrija se eu estou bem errado entre o cyber stalking e o cyber bullying estaria justamente focada com relação ao aumento da pena e a vulnerabilidade daqueles incisos por exemplo contra a criança contra o idoso contra essa seria se alguém perguntasse qual a diferença entre um e outro aí você espera eu tenho que dar uma aula para explicar antes de dar essa aula você diria o que porque o ponto em comum você falou que tem que aquele a questão da exatamente de ser habitual eles têm um ponto em comum que eu anotei aqui até atos reiterados várias situações agora e a diferença porque a gente percebe que existe uma diferença agora eu estou vendo mas se alguém te faz essa pergunta no meio da aula qual seria uma diferença que você diria isso aqui é uma diferença e ponto final ou ainda vai depender da pronunciamento do legislador isso é um ponto e o outro ponto eu até tive uma foto aqui do que você falou com relação a as questões trabalhistas e eu achei que valeu bastante a pena bem legal o que você falou você justamente dentro das questões trabalhistas inclusive eu e a Tati que escrevemos recentemente um artigo que fala sobre o cyber stalking quando nós enviamos para a revista inclusive uma revista internacional ainda não tinha sido tipificado e aí nós pedimos pelo amor de Deus e a Tati está presente aí para que voltasse para que a gente pudesse colocar que o PL finalmente passou porque a gente estava colocando o PL e aí você fala com os assuntos importantíssimos que na nossa área é a trabalhista eu entendo perfeitamente quando você fala que eu não consigo nem ler o holerite que quem realmente faz outras áreas não tem noção não consegue interpretar a trabalhista mas você tocou em alguns pontos interessantes que seria justamente a rescisão indireta no caso o assédio moral parece muito com o cyber stalking que seria mais ou menos isso e você também falou das ações cíveis do direito constitucional depois até passo para a Tati falar porque a minha parte no artigo foi justamente como não mitigar mas como evitar então eu entro mais no compliance a minha área e a área eu vou deixar para ela falar essa parte e aí eu deixo essa pergunta para você qual seria essa resposta uma outra coisa interessante que eu achei que não há acho que não cabe discussão aqui seria a ação ser realmente uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido porque de repente a pessoa pode não querer eu lembro perfeitamente dessas minhas aulas com a professora Ilesa Kock mas escuta ela está sendo ela foi estuprada e eu falei da questão da arma de brinquedo que nós estudamos muito isso a questão da intimidação da arma de brinquedo antes mesmo para a gente não ter mais antes de houver da lei anti-armas enfim mas naquela época eu lembro que em Santos lá no centro da cidade onde vendia a vara de pescar vendia armas então a gente discutia muito sim porque tinha até brinquedos imitavam a gente pintava de preto parece uma arma e a arma tem realmente o condão de intimidar mas você explicou muito bem no aspecto do aumento da pena não influenciaria então era isso que eu tinha que fazer agradecer muito a sua excelente explicação com toda a sua humildade a gente sabe que não existem respostas perfeitas e nunca vão haver porque vai depender muito de quem estiver julgando nós não estamos sós é o advogado é o promotor é o juiz e as partes são muitas cabeças pensantes e aí só queria essa resposta se é que há para mim depois a gente já passa aqui doutor Carlos para a Tati se ela quiser fazer um complemento do nosso artigo e depois para as mais algumas perguntas obrigada Cristiane imagina eu agradeço evidentemente os elogios é um eu fico muito feliz enfim porque eu sei que todos os profissionais aqui que integram a comissão são super dedicados e enfim estudiosos estão sempre interessados em aprender em conhecer mesmo situações de outras áreas como a minha que é a criminal então eu fico bem feliz de verdade bom como nós mencionamos como você mencionou agora a gente tem um ponto em comum entre o cyberbullying e o cyberstalking que é a reiteração de atos e o ponto de diferença o que nós conseguiríamos diferenciar aqui como eu disse o cyberbullying ele permite uma série de situações mas eu acho que o principal ponto aqui que o cyberstalking traz é essa ideia de controle psicológico da vítima talvez se nós pudéssemos eu disse que o cyberstalking é uma espécie de cyberbullying porque o cyberbullying é abrangente pode ser qualquer tipo de violência física ou psicológica no cyberbullying psicológica mas eu acho que a perseguição por mais que eu tenha diversos atos que possam ser atos de perseguição eu acho que tem muito essa ideia do controle da vítima e o controle que não é só um controle físico é um controle principalmente psicológico a vítima sabe aquela ideia de você não sabe de onde vem o tiro a vítima não sabe muitas vezes se ela está sendo vigiada 24 horas às vezes ela não está mas ela se sente como então eu acho que talvez o principal ponto aí para diferenciar a perseguição de outras situações é essa questão do controle psicológico da vítima na minha opinião pelo menos enfim analisando assim rapidamente seria essa questão mas eu acho eu acho que esse ponto que você colocou era um ponto que eu também penso porque aquela sensação psicológica de você achar que está sendo perseguida e pode até não estar ela deixa a gente numa condição tão tão vulnerável que você acaba se não estiver acontecendo você acaba achando que está e acaba desenvolvendo outras doenças psiquiátricas até e isso não deixa de ser uma violência a pessoa se sentir nessa condição e por que é importante porque nós realmente é difícil a gente diferenciar mas você o fato das partes ou da vítima ser um adolescente ou ser um idoso isso também seria uma característica ou não por sabestal que tanto faz quem é a vítima então tanto faz é que como eu disse essa questão do cyberbullying ou do bullying é sempre atrelada à questão do adolescente da criança porque se remete àquelas situações escolares e tudo mais mas é um equívoco achar que essas situações acontecem apenas entre crianças e adolescentes exatamente pela amplitude do termo que cabe uma série de situações de violência tanto que acontece até dentro do ambiente de trabalho também acontece o assédio o stalking a violência com palavras fortes inclusive cobrando metas que não deixa de ser uma perseguição realmente parece que elas se encontram em alguns momentos é difícil porque os dois termos são bastante abrangentes os meios de execução da perseguição são muito abrangentes eu tenho diversas formas de realizar essa perseguição e a perseguição é uma das formas de manifestação da violência psicológica do cyberbullying então é uma coisa que às vezes alinha ali de diferenciação é ter só mais duas coisinhas rapidinhas outra coisa que você falou que eu achei bastante interessante também foi com relação a você não sei se você que entende assim mas eu eu entendi eu entendo da mesma forma que não haveria necessidade de ter revogado a contravenção até porque ficamos agora meio que descalços com relação a essa outra questão né eu acho que realmente você tem razão nesse contexto e eu acho que é por aí mesmo que a gente obrigada te agradeço pela resposta tá pela pode falar não eu ia só dizer que sobre essa questão do artigo 65 né uma das discussões de ter revogado não ter mantido é essa né de que praticou um ato é atípico agora e a outra discussão é em relação aos enquadramentos que foram feitos anteriormente né então o cidadão foi enquadrado em perturbação da tranquilidade tá mas era o que era atípico ou era perturbação da tranquilidade ah mas os atos continuaram agora a gente já tem ele continuou perseguindo mas agora sob a égide do novo tipo penal bom então eu aplico 147A ou 65 tá vendo como é lindo é por isso que eu falo o direito penal é lindo mas ele é impraticável tem que explicar a lei penal no tempo demandaria mais tempo mas é bonito porque a nossa função é justamente levantar argumentos que cause ao julgador que ele chega a sua convicção e a sua decisão cabe a nós essa decisão nós temos que ter esse compromisso né bom eu acho que chega chega de falar Cristiane você tem tempo para responder duas questões rapidinhas ou não tem que você vai dar aula agora daqui a pouquinho ô Tati eu vou pedir então para a Tati são duas questões aqui uma da Tati e uma do Rodrigo então Tati abre aqui o seu microfone e sua câmera pode faz a pergunta direto aí para a doutora Cristiane boa tarde depois o Rodrigo também tudo bem guardadas as devidas proporções da mesma forma que você não tem o entendimento do direito do trabalho eu não tenho praticamente nenhum entendimento do direito penal não fiquei muito surpresa com a sua aula adorei as suas explicações foram muito esclarecedoras inclusive sanou uma dúvida que eu tinha realmente em relação a essa diferença e do cyberstalking e do cyberbullying foi muito bom parabéns desde já eu agradeço imagina foi um prazer e em relação a essa questão no direito do trabalho você pontuou a possibilidade da rescisão indireta do contrato pela vítima mas tem também um outro aspecto que seria a dispensa por justa causa do agressor se ele for também um empregado da empresa e na verdade a pergunta que eu fiz foi a respeito das penas e dos benefícios que podem ser aplicados então diante do que você expôs você entende que a lei não vai ter uma efetividade que seria esperada e eu te questiono isso por uma preocupação porque no direito do trabalho por exemplo que seria o foco do meu trabalho com a doutora Valéria a gente tem aí a aplicabilidade do direito civil nas reparações por danos morais e materiais tem a própria questão trabalhista mas também teria esse respaldo da parte penal como forma realmente de penalizar o agressor porque por mais que você tenha uma indenização por danos morais ou danos materiais que te reverta um benefício pecuniário a maior preocupação é justamente impedir que a conduta se repita futuramente preservar a vítima de um novo acontecimento e diante e diante dessa questão do direito penal como que você entende essa questão da efetividade é tão complicado analisar a efetividade se a gente olhar para os tipos penais que foram criados olha para o artigo 154A invasão do dispositivo informático qual é a pena também é uma inflação de menor potencial ofensivo vamos olhar para o compartilhamento não consentido artigo 218C qual é a pena do tipo fundamental recusão de um a cinco anos portanto pena mínima de um ano também desafia suspensão condicional do processo então assim quando o legislador a gente tem dois problemas com o legislador o primeiro é a própria redação do dispositivo nem sempre a do 218C bagunçada a do 154A tem os seus problemas essa a gente analisou viu que é bastante abrangente tem várias interpretações e tal então essa questão da descrição típica é um problema isso pode gerar interpretações muito variadas sobre o dispositivo que no âmbito criminal não é uma boa isso gera ali uma insegurança enfim eu não acho interessante o segundo ponto é a pena a proporcionalidade da pena bom se o legislador está achando que é preciso tipificar isso de forma mais específica é porque ele em tese está percebendo uma maior consequência desse comportamento para a vítima para a sociedade e assim por diante e aí quando a gente olha para a pena desses dispositivos se a nossa finalidade é encarcerar enfim não está dirigindo porque dificilmente essas pessoas realmente recebem uma pena privativa de liberdade ou se recebem recebem ali em regime de semiaberto ou aberto então enfim é claro a gente tem a problema também da superpopulação carcerária é uma outra questão mas enfim se o objetivo do legislador é encarcerar não encarcera então efetividade para mim não é encarcerar a efetividade para mim é coibir é evitar que as pessoas pratiquem aquele comportamento sob esse ponto de vista eu também acho que só criar a legislação não é suficiente porque eu preciso aprimorar a estrutura que trabalha com esse tipo de crime todos os crimes evidentemente mas em especial os crimes na internet e a gente tem uma dificuldade ainda em relação à estrutura como todos vocês sabem vocês são estudiosos da área crimes patrimoniais por enquanto hoje a delegacia é para crimes patrimoniais é um absurdo e olha lá a gente tem uma dificuldade de estrutura em relação à questão da vítima mulher ou das pessoas mais vulneráveis mas especialmente a mulher que acaba se destacando bastante nesses delitos que eu mencionei aqui e tal de violência de gênero a gente precisa de uma mudança de cultura inclusive do próprio judiciário vocês se lembram do crime do tal crime de estupro culposo aquela discussão de toda a discussão que aconteceu naquela audiência a inércia do juiz e o advogado intervindo de forma até ofensiva e constrangedora em relação à mulher enfim independentemente do crime ter sido configurado ou não mas a forma como eu trato a vítima como eu recebo a vítima como eu oriento a vítima mesmo desde a delegacia eu acho que esses são pontos que na minha visão trazem uma maior efetividade muitas vezes mais até do que a criação de um tipo penal específico então respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva não acho que ele sozinho tenha capacidade de garantir esse aspecto que eu acho que é o aspecto mais importante que é impedir ou coibir a prática da conduta aproveitando o gancho da você a efetividade e a necessidade de ter tipificado aí você acha que sim ou não ai gente eu sou meio compara é porque existem muita gente que acha que não tinha necessidade de tipificar tem gente discutindo tudo eu tava vendo enfim né tem gente querendo propor projeto ou tem um projeto de tramitação alguma coisa do gênero que eu não lembro agora mas querendo criar o tipo penal do bullying gente bullying pode ser uma certa coisa como é que eu vou criar um tipo penal disciplinando o bullying bullying pode ser qualquer situação e ai como é que eu faço pra interpretar isso com outros tipos penais já existentes e o legislador não leva isso em consideração não ele cria o negócio joga lá né esquecendo que existe todo o resto né então eu não sei eu sou um pouco resistente a produção legislativa sobretudo porque a gente tem uma produção legislativa que não é da melhor qualidade né então eu particularmente não sei se nós precisávamos de um novo tipo penal e se precisávamos se essa redação final se a forma como ele foi concebido de fato atendeu a essa ideia original de necessidade né enfim a sensação que a gente tem que parece que quanto mais tipifica mais dificulta a gente a gente compor exato aonde que eu vou enfiar esse crime aqui ou ali ou ali pois é e no direito penal isso é muito complicado né em todas as áreas é porque a gente fica a mercê hoje atuar na advocacia né não sei se os colegas concordam mas pra mim é uma loteria né mais do que nunca na área penal é complicado é que na nossa área trabalhista ela é instável mas pelo que nós estamos vendo agora com a questão da internet o penal também está cada vez criando como você falou criar um tipo pra bullying vai complicar mais a vida da gente ainda você falou de gêneros quer dizer quem é a mulher olha só na minha época de estudo nós discutíamos isso quem era a vítima de estupro era só a mulher agora você já está discutindo quem é a mulher pra vítima de estoque então já é uma né já me eu já me me denunciei aqui né porque na minha época né realmente eu tenho 30 anos de formada naquela época não tinha isso pelo menos assim falado né mas eu acho que já existia assim com certeza estava falando hoje não era crime na internet estava dando uma aula sobre lei de drogas e a gente estava falando das interpretações sobre a aplicação do tráfico privilegiado ou não que cada tribunal e mesmo dentro do STJ do STF a depender da turma do Tribunal de Justiça a depender da Câmara cada um acha que é ali e não necessariamente o TJ São Paulo segue o que está o que é dito pelo STJ pelo STF quer dizer é uma loucura né uma loucura na hora de aplicar isso na prática é o advogado ali na verdade são os atores que sofrem o advogado a Tati estava falando eu só emendei a Tati acho que não terminou Carlos não terminei sim agradeço obrigada pela explicação maravilha Rodrigo você gostaria de fazer sua pergunta aqui também vamos lá abre o seu microfone agora sim agora sim tudo bem eu vou fazer uma pergunta muito rápida porque eu sei que a gente está com o tempo apertado mas a minha preocupação era sempre aplicar ver a possibilidade de aplicar o crime de stalking na conduta de bullying por adolescentes né porque ao contrário da minha família que é de criminalistas eu não sou criminalista mas eu entendo que a gente precisa ter uma pena para de alguma forma assustar essas pessoas que praticam certas condutas e a minha pergunta é como que ficaria a aplicação do ECA né a luz do stalking e qual que seria a repercussão para os pais desses adolescentes que se envolveram nessa conduta Obrigado Boa 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 Nossa Eu também gostei A primeira parte em relação a aplicação do ECA né Claro se quem pratica a conduta de perseguição é uma criança ou sobretudo né um adolescente a gente não considera essa conduta um crime mas ela seria o equivalente a um ato infracional então ele não estaria sujeito às penas do código penal mas às medidas socioeducativas do ECA né então esse é um primeiro ponto aliás medidas socioeducativas essas que somente são aplicadas aos adolescentes as crianças não recebem medidas socioeducativas elas recebem medidas protetivas também estabelecidas no ECA então esse é um primeiro ponto Ah mas como é que fica a responsabilidade do pai e aí eu emendo né eu posso responder por omissão então a princípio eu vi algumas discussões aí meio que inspirado em outras coisas que tem em outras legislações de outros países e tal mas a princípio eu tô vendo já algumas pessoas eu vi uns videozinhos do Kleber Masson também enfim eu assisto tudo que aparece e ele tava falando sobre essa possibilidade de responsabilidade por omissão apesar do tipo penal núcleo do tipo ser perseguir que descreve uma ação né portanto a ideia de que a perseguição seja a prática de atos ele sustenta a possibilidade de responsabilidade por omissão com base no artigo 13 parágrafo 2º do código penal omissão penalmente relevante pra quem tem o dever de evitar o resultado então o pai deveria né tem essa obrigação legal de proteção vigilância cuidado com os filhos e teria o dever legal de evitar aquele resultado é uma construção enfim se vai colar ou não saberemos depois aí a gente marca daqui um tempo uma outra palestra pra ver as repercussões jurisprudenciais mas a princípio é uma interpretação possível tá ótimo obrigado maravilha só tinha essas duas perguntas doutor Carlos quer que eu dê mais uma olhadinha que eu vi aqui só as duas aqui do do Rodrigo alguém gostaria de fazer alguma colocação se quiser só abrir o microfone abre o microfone só fazer uma colocação doutor Carlos só fazer uma colocação porque eu fiz um comentário acima só teve duas perguntas porque à medida que eu ia pensando nas perguntas que poderia fazer elas já iam automaticamente sendo respondidas é tanta informação foi passada foi fantástica ela foi fantástica ela realmente encarnou o legislador e dissecou a fórmula do que do PL e eu acho isso lindo maravilhoso porque não tem é como ele disse na forma que a gente vai pensando já as respostas já vão vindo então você percebe que a pessoa domina e gosta do que está falando do que está fazendo eu acho isso bem legal ela se sente super confortável em falar daquilo que ela ama o que ela faz obrigada Cris maravilha Cris obrigado viu pela sua apresentação que foi maravilhosa você viu aí tem várias mensagens aqui de carinho também de agradecimento e bom vamos encerrar então vamos passar o nosso encerramento e um bom final de semana a todos você Cris sua mãe Valéria turminha aí Durval pessoal a todos que estão aqui Rodrigo Tati Orestes que já que já saiu mas a todos um bom final de semana e vamos em frente aí fiquem na paz se Deus quiser boa noite pessoal amanhã é dia do trabalho amanhã é dia do trabalho amanhã é dia do trabalho primeiro de maio primeiro de maio tchau pessoal tchau pessoal tchau boa noite boa noite amanhã é dia do trabalho você sabia? não eu tô falando tchau